Olá, me chamo Jennifer Gomes, sou bióloga pela Unifespa, componho o grupo Gerpa e o Lamec desde a graduação, ainda me considero parte. Hoje eu atualmente estou fazendo um mestrado pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e componho o laboratório de tecnologias de peixes, e também sou pesquisadora voluntária do CEPT-SMB. Hoje nós vamos falar sobre a higienese em peixes. Um detalhe que eu queria já falar com vocês, assaltar, é que nada aqui pode ser generalizado, nada que eu falar aqui, é realmente o que acontece em todas as espécies. Vocês sabem que em peixes as coisas variam muito, os organismos, eles podem funcionar de forma bem distinta, mesmo sendo peixes, podem ter organismos que funcionam de forma bem distinta. E aí é que eu trouxe informações que são mais gerais, informações que abrangem a maioria, mas não quer dizer que é regra, né? Então, vou começar falando aqui pra vocês sobre a escritura ovariana. Os ovários, as gomes, eles podem ser órgãos emparelhados, como a imagem que está mostrando aqui, as duas, eu trouxe duas espécies diferentes, mas que fossem gomes bem parecidas até. E aí vocês podem observar que são duplos, né? Mas eles são interligados, as duas, as duas partes são interligadas. E aí, podem ser assim, ou podem ser ovários únicos, podem ser também franjados, depende, varia de espécie para espécie, mas a maioria é assim. E aí, essas gomes, elas são, os ovários são irrigados por ovários sanguíneos, dá pra ver bem aí nas imagens. E é algo bem importante, vocês vão entender mais lá na frente, eu vou falar a importância também dessa quantidade de vasos sanguíneos. Tem um papel importante, não só na nutrição, na sustentação desse ovário, mas tem um papel importante lá na telogênese. E a gônada, o ovário, ele é composto de células somáticas e células germinativas. Que eu também vou falar pra vocês lá na frente quais são. E aí, os ovários de teleóstas, eles são revestidos por uma túnica albuginha, e que vai emitir septos, no caso interno, né? Dentro da gônada, que vai formar lamelas ouviárias. E aí eu trouxe essa imagem aqui, pra exemplificar melhor pra vocês, pra ver se vocês conseguem entender mais ou menos o que é uma lamela. Essa marcaçãozinha aí eu fiz pra ver se facilita, porque eu acho que a seta do mouse não vai sair. E aí é mais ou menos isso. E aqui dentro, os ossos e as ovônias, que são as células germinativas, vão se desenvolver. Eu coloquei aqui uma sequência de cinco fatores, que a gente pode resumir, que é mais ou menos a forma que é regida a oagênese. E aí o primeiro é a diferenciação das células primordiais em oagônia, ali que ocorre depois que elas migram lá pra crista e tal. E aí vai ter a proliferação das células e elas vão se diferenciar em oagônia. Eu vou falar disso também. Cada passo que tá falando aqui, eu vou explicar melhor. Aí tem o segundo passo, que é a diferenciação da oagônia em o ócito, que é quando eles entram na meiose. Tem o crescimento do ócito, que ocorre ali na prófase 1 da meiose. A retomada da meiose 1, que ocorre no final, já do desenvolvimento todo, que é na maturação dos ócitos. E por fim, a extrusão dos ócitos, que vai ocorrer durante a ovulação. E, consequentemente, também a desolva. Daí, nós temos o início de tudo, as PG6. A princípio, as PG6 são bipotenciais, ou seja, elas podem formar tanto um ovário quanto um testículo. E isso vai ser regido pela determinação sexual, né? Que pode ser determinação genética ou determinação ambiental. A determinação genética, ela vai ocorrer principalmente pela determinação cromossônica. Igual, gente, é cromossomo Y que vai determinar se vai ser ou não fenômeno macho. Enfim, e assim também nos peixes. E aí tem toda uma cascata de genes, de hormônios que são ativados através desse cromossomo. E também pode ocorrer na ausência do cromossomo. E aí vão ter genes presentes que vão ativar toda essa cascata, assim como eu falei. Pode ter ou não o cromossomo de diferenciação, no caso. E o gene vai estar ligado a esse cromossomo. Se não tiver cromossomo, os genes vão atuar de forma individual. O indivíduo vai ter esse gene. E aí a determinação ambiental. Que também está totalmente envolvida com a questão dos genes e questão dos hormônios. Só que vai sofrer esses genes e hormônios vão ser ativados, vão ser produzidos com influência de fatores externos. As fatores ambientais que podem ocorrer pela temperatura, fotoperíodo. O principal é a temperatura. Por isso que eu coloquei. E aí a temperatura também é usada para reversão sexual, por exemplo. É uma ferramenta utilizada, já que ela tem essa importância, esse potencial. E aí, depois que acontece a migração, que a PGC vai colonizar ali, colocamos assim, a gônada. Essas PGCs vão se transformar em algônios. E isso vai envolver diversas mudanças estruturais. Aqui nessa imagem, eu tenho imagens de diferentes gônadas. Foi da dissertação dessa moça, Thalita. E aqui são gônadas inferenciadas. E aí o que acontece? Não dá para você saber se é macho ou fêmea ainda. O máximo que dá para fazer é, ah, eu acho, sabe? Então ela colocou aqui, possivelmente, essas primeiras imagens aqui, essa A e B, seriam de fêmeas. E ela colocou isso por quê? Ah, pela distribuição das PGCs e tal. Dá para imaginar que talvez A e B sejam de fêmeas e a C e D sejam de machos. Foi o que ela colocou lá. Mas não dá para a gente afirmar isso. Foliculogênese é o início. Já dei uma pincelada boa ali, falei algumas características legais. Nós temos três células, três algônios, como eu falei para vocês. A é diferenciada, a diferenciada e a B. Essas células, elas são... No processo de foliculogênese, a célula que vai estar ali de auxílio, né? Que vai estar dando suporte. O que funciona mais ou menos como a certa ligada à espermatogênese é a célula pré-folicular, tá? Ela é pré-folicular, depois, quando entra no crescimento primário, ela se torna célula folicular. Mas ela se chama de célula folicular depois que o folículo já foi... O complexo folicular já foi totalmente formado, entendeu? Então, nesse momento, ela ainda é a célula pré-folicular. Vai haver a formação de ninho e a formação de cisto nessa fase, como eu falei para vocês. Ninho na algônia A indiferenciada e A diferenciada e cisto a partir da algônia B. Que é quando a algônia B vai entrar na meiose. Eu trouxe aqui duas imagens de dois trabalhos diferentes. Dois trabalhos muito legais. Para mostrar mais ou menos para vocês que o desenvolvimento, a morfologia das células é parecida, mas não é igual. Então, se vocês observarem, na figura de baixo, na figura de cima, a algônia A indiferenciada, essa AUG. E aqui embaixo, a AUG, elas têm conformações um pouco diferentes. Mas isso vai variar de espécie para espécie. É algo normal. É o que eu comentei com vocês. Nada vai ser idêntico, entendeu? Tem suas popularidades. Tem coisas que vão seguir uma linha, né? Mas com características diferentes. E aqui a gente tem todas as células ilustrando a diferenciada. E também a algônia B. Aqui nessa figura de baixo, na letra G, dá para observar bem a formação do cisto. Como é bonitinho. A célula pré-folicular, ao redor das células que estão lá dentro, bonitinho. Dá para ver essa diferença que eu falei para vocês do ninho e do cisto. E aí, nesse processo de foliculogênese também, que é o processo de formação do folículo, o complexo folicular, a gente vai... Ela vai entrar na meiose, a algônia B, como eu falei, e vai iniciar lá o processo da prófase. E aí, inicialmente, no leptótese de gota, ela vai ter mais ou menos uma conformação parecida. A gente vai ver esses grânulos aqui na imagem. Você pode observar, a imagem H tem uma imagem leptóteno. E aqui a J tem algônia zingóteno. Você observa que é bem parecido, tem grânulos, entendeu? E aí, tudo isso vai acontecer realmente pela fase da meiose. Porque vai ter a formação do complexo sináptico. E aí, essa formação vai fazer com que fique esses grânulos. E aí, no paquíteno, lá em paquíteno, que é quando inicia também, é uma coisa importante. Em paquíteno, vai iniciar o isolamento. Vocês lembram que eu falei para vocês que em diplóteno, ele separa totalmente. O hóstico, ele volta a ser isolado. Então, lá em paquíteno, no final, a célula folicular vai começar a entrar lá para dentro do cisto. Para voltar a isolar o hóstico individual, entendeu? E aí, em diplóteno, isso conclui. Mas inicia aqui, em paquíteno. E aí, a gente pode ver que a conformação vai mudando conforme vai havendo as alterações. É realmente da meiose, a formação do complexo sináptico. Depois, a desestruturação dele de novo. E aí, a gente vai ver que a cromatina, né? Vamos falar assim, os cromossomos, eles vão estar retraídos aqui, mais na periferia do nucleolo. E aí, vamos ver. Vai para diplóteno. E diplóteno, ele termina a formação no complexo folicular. Ou seja, durante essa fase, a célula pré-folicular excretou a membrana basal. Então, nós temos a membrana basal e temos também a formação da teca. Então, a teca, a membrana basal e a camada folicular, que agora a gente vai chamar de camada folicular, né? De célula folicular, não pré-folicular. Vão formar aí o complexo folicular. E aqui também é quando ocorre a parada da meiose. Então, o desenvolvimento que vai acontecer agora, crescimento primário, crescimento secundário, todo o processo de formação de vitelo, vão acontecer durante essa parada. Certo? Aqui eu trouxe outra imagem, justamente para mostrar esse processo, que ocorre de forma até diferente, né? Em cada espécie. Crescimento primário. O crescimento primário, o ósito já está separado ali, já está individualizado, já está com o complexo. E aí, aquele cromossomo que estava na periferia, né? Lá em diplótamo, começa a formar nucleolus. Então, a gente vai ver vários, vou colocar bolinhas, né? Vocês estão vendo aqui na imagem, na figura, tem um NU, que está apontando para essa bolinha. É um nucleolo. Essa parte maior que está ao redor dele é o núcleo e a de fora, né? A gente pode considerar o ósito inteiro, que é a parte do citaplasma. E aí, a gente vai ter o ósito perinucleolar, que é um ósito que os nucleolus, eles vão estar todos ali compondo a periferia do núcleo. Então, a partir da letra D aqui, já dá para observar bem isso. Os nucleolus, eles estão bem na periferia do núcleo. E aí, dá para ver todas essas imagens. E aí, nós vamos ter também o ósito cortical, que é quando começa a deposição de alvéolo cortical. O ósito cortical tem diferenças entre as espécies. Ele pode se iniciar aqui no crescimento primário, antes de iniciar a deposição da vitelogenina. Ou pode iniciar junto com a deposição, com a captação ali da vitelogenina. Então, vai variar muito de espécie. Nesse caso aqui, a deposição de alvéolo cortical inicia bem próximo mesmo, nessa imagem, nessa G aqui, na letra G. Bem próximo da deposição de vitela. Nessa aqui, não. Nessa aqui é o copela. Aqui na letra C, dá para observar a quantidade gigante de alvéolo. E aí, aqui, tem uma grande deposição de alvéolo. E o alvéolo, ele é depositado antes da captação da vitelogenina. Então, são algumas diferenças. O alvéolo cortical, ele é... Assim, tem várias composições, né? E ele vai servir basicamente para... Lá no crescimento secundário... Não é no crescimento secundário, perdão. Então, é no momento da fertilização. Ele... Cada alvéolo, ele se abre e libera o conteúdo que ele tem dentro. Esse conteúdo vai para a flora do rosto. E é o que vai formar o córeo. Ele está aí para isso. E aí, a gente observa também essa questão de indivíduos que têm maior deposição de alvéolo e menor. É que vai influenciar na formação do córeo, né? E aí, vai ter essa deposição. Que aí o ócio está chamado de ócio cortical, ou ócio alvéolo cortical. E aí, tem as células foliculares, que possuem uma conformação. As células foliculares são células epiteliais, né? E aí, a gente tem lá vários tipos de células epiteliais. Ah, cuboide, escamosa... Tem a... Ai, fugiu agora. Tem vários tipos. Eu vou falar mais lá na frente também. E aí... Aqui, ela tem um tipo de célula epitelial. E aí, a gente vai ver que lá na frente, no crescimento secundário, essas células mudam. E eu vou mostrar para vocês. Outra coisa legal, que dá para a gente observar aqui, é o complexo de Balbiania. Nesse período do crescimento primário, perdão, tem uma grande proliferação de organela. É, muito mesmo. E aí, elas vão se distribuindo pelo citalplasma do ócio e podem formar o complexo de Balbiania, que é como a gente chama, que são tipo essas... Tá vendo aqui na letra F? Tem uma seta, e a seta está mostrando como se fosse um anel. Esse anel aqui, ao redor do núcleo, é o que a gente chama de complexo de Balbiania, que é o acôndulo dessas organelas, a proliferação dessas organelas. Aqui, no crescimento secundário, nós vamos ter um... Para mim, é uma das fases mais legais, que é onde tem o maior crescimento ali do ócio. É importante ressaltar isso também, né? Diferente das farmatogênese, que começa com uma célula maior, e aí termina com o enfermatozoide, que é bem menor. Aqui nós iniciamos com células menores, e as células ficam bem maiores, o ócio fica bem maior, porque tem todo um incremento ali de coisa, o alvelo cortical, e aí o complexo folicular aumenta também, não vou falar sobre isso. E o incremento do ócio, principalmente pela vitilogenina. Aqui no crescimento secundário, nós vamos ter o principal evento, que é a captação da vitilogenina. Como que ocorre? Tem o hormônio, o FSH, e esse hormônio vai estimular as células da teca, que eu falei anteriormente, a sintetizar a testosterona. Essa testosterona é convertida em estradiol pelas células foliculares, que isso ocorre através de uma enzima, P450 aromatase, e ela vai transformar esse estradiol. O estradiol, lá no fígado, vai estimular hepatócitos a produzirem vitilogenina e carogenina. A vitilogenina vai formar o vitelo e a carogenina vai agir ali na zona radiata, que é algo que eu esqueci de falar anteriormente. No crescimento primário, a zona radiata começa a ser formada. Aqui no crescimento secundário vai ter um incremento, mas ela é formada no crescimento primário, tá? E aí, o que vai acontecer? A vitilogenina é produzida lá no fígado e através das correntes sanguíneas, eu falei pra vocês logo no começo, uma das importâncias, da importância da vascularização. Essa vitilogenina vai ser transformada, transportada para a gônata através da corrente sanguínea, ok? A corriginina também, tá? Nesse momento aqui, ocorrem algumas mudanças, uma delas é na célula folicular, como eu falei pra vocês, vai ocorrer a mudança ali da conformação da célula, na morfologia. Outra mudança, camada da teca. Quando a teca vai formada, lá no... ainda no... na fase inicial ali da filicologênese, dependendo da espécie pode ser formada uma camada só e aqui ocorre a formação da segunda camada e tal, o processo de realmente de ajuste dessas camadas. E... também o esfezamento da zona radiata vai ocorrer aqui. Aqui, ó, nessa imagem eu tenho o ócitos no momento da captação da vitilogenina, dá pra ver que essa parte amarela, esses grãos amarelos, são o grão do rivetelo. E vai aumentando até ocupar todo o espaço ali do... Aqui tem uma imagem do Copela, que vai mostrar isso também. Aqui vocês observaram na figura F, ali onde tem o Y, dá pra gente ver a entrada do grão do rivetelo. Ele passou ali por todo o complexo, passou pela zona radiata e tá entrando agora aqui no... no ósito destapado. E aí, aqui na G, a gente tem o ósito já repleto de rivetelo. Ali na H também. E aqui eu trouxe pra vocês algumas imagens da mudança das células foliculares, como eu falei pra vocês. Nessa primeira imagem aqui, era no crescimento primário, a célula era pavimentosa e depois torna o colunar. Aqui no crescimento secundário, letra D e H. Aqui na outra imagem do Copela, a primeira, ele tem uma... são células pavimentosas também e aí depois se torna cuboide. Tá vendo? Dá pra ver direitinho aqui. Se torna as células cuboides. Aqui nessa imagem de baixo, eu trouxe pra mostrar pra vocês essa imagem do Copela também, a zona radiata. Anteriormente, a zona radiata era fininha. fininha. Entendeu? E agora ela tá bem espessa. Então, dá pra gente olhar aqui por microscopia óptica e essa parte que parece uma linhazinha, sabe? Aqui na figura A tem esse RZ e essa parte que parece linhazinha. Não parecem as linhas mesmo. São a zona radiata. Então, ela tá gigante. E aqui na B, eu trouxe pra mostrar pra vocês a teca, a membrana basal, o complexo real, né? Então, ali, da parte de cima pra baixo, tá? Temos ET. É a teca externa. Eu quero que vocês tentem se esforcem pra olhar pra ver se vocês conseguem enxergar como se fosse uma linha, tá? É meio complicado mesmo. Também demorei. Esse ET é a teca interna. Mais abaixo, essa outra linha ali, tem esse BM, essa setinha que tá apontando. a membrana basal e abaixo, a célula folicular. Abaixo dessa parte onde tem a célula folicular, nós temos a zona radiata. Então, aí, a gente vai pra letra C. Que é, a gente mostra a zona radiata já no desenvolvimento secundário, crescimento secundário, onde ela vai tá grande. E não vai tá mais lá no crescimento primário, porque eu não coloquei imagem. Mas dá pra ver, ela é única. A zona radiata, ela tem uma folha única, não é uma camada única. Aqui, a gente vê três camadas. E camadas maiores, né? Camadas mais extensas. Então, tem a RZI, que é a zona radiata interna. RZM, que tá apontando a zona radiata mediana. E RZE, que tá apontando a zona radiata externa, tá? Aí, depois que acontece isso, que tem a deposição do vitelo, que vai ocupar todo o espaço citoplasmático, nós vamos ter um processo importante, que é o que vai marcar realmente a maturação do ósseo. Esse evento vai marcar, que é a migração da vesícula germinativa. A vesícula germinativa é chamada assim agora, mas é o núcleo, tá? É o núcleo. Nesse momento, é chamada de vesícula germinativa. E essa vesícula, ela vai migrar em direção ao polo animal, que é onde fica a micrópula, tá? Nessa imagem aqui, dá pra gente ver bem. Na letra C, tem o ósseo, ali dá pra ver o núcleo bonitinho. Aqui na D, você já vê que teve um deslocamento do núcleo, que é no caso a vesícula germinativa. Já teve um deslocamento. Aqui na letra N, você vê que já tá bem ali, ó. Bem na periferia. E aqui na letra F, você já não vê mais. Porque o que acontece? A vesícula germinativa, ela vai em direção à micrópula, e lá acontece o que? A ruptura dessa vesícula. E então acontece também a retomada da meiose. Porque vão acontecer em todos os outros processos, que acho que daria outra aula. E aí, é isso que acontece. Aqui eu trouxe outra imagem de outro peixe pra mostrar isso também. A migração do núcleo indo em direção à micrópula, que é o polo animal, tá? E aí aqui, eu trouxe pra vocês detalhes sobre a micrópula. A micrópula, ela é uma imaginação que ocorre ali na... uma descontinuidade, a gente pode falar assim, que ocorre ali na zona adiata, nessa primeira imagem, nessa segunda, dá pra ver bem essa imagem de perto. E ela possui uma célula micropilar. Essa célula, ela tem uma função de tampão, ela funciona como se fosse um tampão. e ela vai auxiliar no momento da fertilização, no momento que ocorre também o rompimento ali da vesícula germinativa. E isso pra que não ocorra polispermia, tá? E aí, o que acontece? É bem bonito, né? Aqui a do copo, ela é linda, apaixonada. E aí, essa micrópula, ela pode aparecer tanto no crescimento secundário, geralmente, é o mais comum, tá? Ela aparece no crescimento secundário. É quando dá pra gente ver ela. Só que ali no, encerrado no serrapino, nessa terceira imagem, que é o peixe que o Gabriel fez o TCC dele, a gente conseguiu observar a micrópula, já, sabe, bem visível no crescimento primário, no início, ali, da deposição de alvéolo cortical. Então, é aquilo que eu falei, pode ser diferente na espécie, tudo é bem diferente. E aqui, nessa última imagem, aqui de baixo, de microscopia eletrônica, é também um ósseo do Copela. E a gente pode ver que a micrópula, essa é a imaginação mesmo, sabe? É bem bonito. E aí, depois disso, ocorre a ovulação, que é o processo de liberação desse ósseo, ele tá ali dentro da lamela e ele vai ser liberado pro lume. E aí, é o que eu já citei pra vocês antes, esse ósseo, ele vai ser liberado só com a zona radiata, entendeu? Então, o complexo folicular, até com a membrana basal, as células foliculares vão ser deixadas lá. E aí, é o que vai formar o famoso POC, complexo pós-folicular, que é o que eu vou mostrar pra vocês. E outra coisa que acontece também é a atresia. A atresia é como se fosse a morte celular, sabe? Esse ósseo, ele não vai, ele pode entrar em atresia tanto no crescimento primário, crescimento secundário, ou já mesmo antes, ali no período antes da ovulação, talvez possa ocorrer algum problema, algum erro no ósseo, alguma coisa do tipo, e ele não vai ser liberado, ele vai entrar ali em atresia. Então, ele vai ser fagocitado, ele vai... As células foliculares, elas se transformam, começam a fagocitar e fazer uma espécie de... como é que eu posso falar? Reciclagem. Sabe? Ocorre uma reciclagem. Conforme eles vão se livrando desse ósseo, os nutrientes, as coisas que ainda dá pra ser usadas vão ser recicladas por essas células, tá? E eu trouxe... Sumiu a legenda. Essas três primeiras imagens lá de cima, elas são... imagens de... POC, tá? De complexo pós-folicular. Então, o ósseo foi liberado e ficou isso aqui, o complexo folicular, tá? Essa primeira imagem dá pra gente ver aqui na setinha, tem bastante. Isso é uma característica desse ovário que tem um desenvolvimento assincrônico, então, o ósseo vai entrando em maturação e vai sendo liberado. Então, a gente vê diferentes ósseos em diferentes fases e, mesmo assim, a gente vê bastante hipoque, simbolizando que teve a liberação desses ósseos, ósseos maduros. Aqui nessa segunda também tem, é de outra espécie, sumiu a legenda, mas eu coloquei. E essa terceira aqui é do axianax, tá? Essa aqui, se eu não me engano, é do epimelodo maculatus, essa do meio. E essa aqui da direita é do axianax maculatus, lambarezinho. E aí, aqui também tem o pó que dá pra ver. Aqui na de baixo, eu coloquei imagens de ósseos em atresia. São as... A primeira espécie ali é da taquara-araguai, dá pra ver. O legal que dá pra você identificar, esta em atresia, principalmente assim, a periferia, sabe? Da célula, dá pra você diferenciar bem. Porque vai ter as células que vão fagocitar, então elas tem uma formação diferente. Eu esqueci o nome da célula, mas enfim. Aqui é do copela. Copela também tem muito, dá pra gente ver muito, observar muito, ósseo atrésico, justamente pelo que eu falei anteriormente, que é pelo... Pela forma que é o desenvolvimento ali na gôndada, tá? E aí, essa última que é do Achananx também. Tem um ósseo bem bonito, a linha Atresia. E aqui, por último, eu trouxe uma informação que eu acho muito legal, que é uma informação que dá pra gente saber mais ou menos como funcionam as risovas das espécies. É uma informação que as pessoas não estão usando tanto hoje em alguns trabalhos, pelo que eu li, pelo que eu olhei. não são todos os trabalhos que trazem essa informação, mas eu acho uma informação legal. Eu acho uma coisa legal descolocar, porque é uma informação que traz uma luz pra mente, pra gente realmente saber como funciona desolva. Como eu falei no caso do copela. É um desenvolvimento que me mostra que conforme o ósseo vai desenvolvendo, ele vai sendo liberado. Então, se ele vai sendo liberado, vai tendo a desolva, vai tendo a reprodução. Então, são quatro tipos, tá? É uma forma de categorizar bem antiga, tá? Bem antiga. Eu usei aqui a categorização de Wallace e Selman, que foi descrita no livro da Vazole, tá? E aí, tem os grupos de sincrônico, desenvolvimento sincrônico, que pode ocorrer em um grupo, que o exemplo que eu trouxe pra vocês dessa segunda imagem aqui, que é de um esturjão, ele vai, as células vão se desenvolver mais ou menos ao mesmo tempo, não é ao mesmo tempo, tá? Mas, elas vão atingir a maturação mais ou menos no mesmo tempo e vão ser liberadas juntas, um lote só. No sincrônico em dois grupos, é mais ou menos a mesma coisa, só que em dois grupos. Então, eu tenho dois lotes, um vai atingir a maturação e vai ser liberado e o outro vai ficar lá como reserva, entendeu? Esse reserva pode ser pra uma outra desova ou próxima dessa que já teve ou uma desova mais distante, e o sincrônico em mais de dois grupos, que é a mesma coisa dos outros, só que em mais de dois grupos. Então, conforme esse grupo vai maturando, vai liberando. E aí vão ter vários desovos que podem ser em tempos próximos ou tempos mais longos, tá? E o assincrônico dessa primeira imagem aqui, que é a do copelo, que tem numa gônada, você vê diferentes fases, diferentes estágios desse ócito, e aí você vai ver ócito primário, você vai ver ócito secundário, você vai ver ócito que já tá com a vesícula migrando, então, conforme o ócito vai maturando, eles vão liberando, tá? Só que assim, não é um por um, tá? Tem uma quantidade razoável até. E é isso, gente. tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL